Tem coisas na vida que ultrapassam a compreensão humana. Nós vamos ser expostos a algumas situações, a nossa caminhada, em que toda a racionalidade humana vai gritar para nós e dizer isso é impossível. E diante desses impossíveis, o que fazer? Se você é daqueles que ampara toda a sua expectativa apenas em si, na sua força, na sua capacidade, se você é daqueles que acha que você sozinho vai alcançar todas as coisas, você vai tomar duas decisões. A primeira delas é desistir diante das impossibilidades ou simplesmente mudar de plano, mudar de rota, justificando inclusive em alguns momentos como se Deus tivesse te mandado mudar de rota porque você chegou num lugar que parecia impossível. Mas se a tua vida é amparada na certeza de que o seu Deus pode todas as coisas, tem um poder para mudar todos os cenários, tem um poder para mudar todas as histórias e fazer algo impossível se transformar em algo simplesmente possível, você vai entender que definitivamente não há impossíveis para o teu Deus. Abraão viveu isso. Eu queria compartilhar nesse vídeo um pouco para vocês dessa vivência de Abraão e de como através da vida dele, através da postura dele diante desses impossíveis, nós podemos tirar lições para abençoar a nossa caminhada. Abraão, alguns teólogos dizem que aos 75 anos de idade, já aos 75 anos de idade, ele recebe uma promessa de Deus dizendo Abraão sai da tua casa, deixa tua parentela, sai de onde você está estabelecido, de onde você tem raízes e vai para um lugar que eu vou te mostrar e lá eu vou te dar uma nova terra, lá eu vou te fazer um pai de uma grande nação. Mas era extremamente incoerente para a vida de Abraão acreditar nisso, considerando que aos 75 anos Abraão ainda não era pai. E ainda que sua esposa era estéreo. Como trazer racionalidade, como entender essa ação, como entender essa promessa, como Abraão lidou com isso. Eu imagino que naquele momento, a racionalidade humana gritava para ele, Abraão, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Mas Abraão nos ensina, e ele nos ensina que diante desses impossíveis, diante dessas situações em que todo mundo, talvez, grita para a gente que aquilo é impossível, a primeira atitude que nós devemos ter é uma posição de adoração. Em Gênesis capítulo 8, versículo 2, Abraão, então, ele tem um encontro com Deus através da figura de três homens, três anjos e aqueles homens se aproximam da casa de Abraão e a primeira atitude de Abraão é de se prostrar em adoração a Deus e de servir aqueles homens, de abrir a porta de sua casa e dizer, olha, eu estou aqui para servir a vida de vocês, porque eu quero demonstrar a minha adoração, a minha prostração diante do meu Deus. Parem para pensar, naquele momento Abraão ainda não tinha a sua promessa sido cumprida, aquilo não era tangível para ele, aquilo não era real para a vida dele, mas eu tenho certeza que ele imaginava, puxa, quão distante isso está de acontecer. Nesse momento em que isso acontece, Abraão já tem aproximadamente quase 90 anos e como é incrível, ele deve ter olhado assim, dito, puxa, o Senhor me prometeu alguns anos atrás e até agora não cumpriu, por que é que eu devo acreditar nisso? Mas mesmo diante dessas questões, a racionalidade que Abraão trazia no seu coração, certamente, ele tinha uma postura de adoração, ele sabia que ele precisava entregar toda a adoração ao seu Deus. É absurdo, irmãos, acreditar que nós vamos viver grandes realidades, grandes conquistas na nossa vida, sem que não haja de nossa parte uma postura de adoração ao Senhor, uma postura de entrega, uma postura de rendição ao poder de Deus, sabe? É como se nós quiséssemos as bênçãos de Deus, mas nós não quiséssemos adorar ao Deus que dá a bênção. Muitos de nós temos nos relacionados dessa forma com Deus. Pai, eu quero, eu quero, eu quero, mas nós não queremos nos dar. A gente quer tudo de Deus, mas não quer entregar tudo de nós para Ele. Abraão, diante daquele momento, talvez difícil, de incompreensão, ele olha e diz, eu vou entregar a minha adoração ao meu Pai, mesmo que a minha promessa, mesmo que o meu impossível ainda se mantenha assim, grande, grandioso diante de mim, eu vou adorar ao meu Deus. E eu te pergunto assim, você está enfrentando algum impossível na sua vida? Como está a tua vida de oração? Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como que está o seu tempo de busca, em conhecer da Palavra de Deus? É tempo de entender que para vivermos os impossíveis em Deus, ou para realizarmos os impossíveis em Deus, a primeira atitude é uma atitude de completa adoração e entrega ao Senhor. Porque Ele, quem faz, tem o poder de fazer em nossas vidas. Está difícil? Adore. Está chorando? Adore. Está sendo ofendido? Adore. Está distante da bênção? Adore. Não cesse de adorar e de buscar a presença do teu Deus. Entre Abraão sair da terra de Arã, da terra dos seus pais, até o momento em que Ele, de fato, recebe Isaac nos seus braços, passou-se 25 anos. E eu pergunto a vocês, vocês acham que nesse período de 25 anos, Abraão não teve algum tipo de, algum momento de, sabe, se balançar, de sucumbir à sua incredulidade, de ter algumas dúvidas? Certamente que sim. A gente não pode tirar a naturalidade daquilo que é sobrenatural. Deus sendo sobrenatural, não é natural. Mas você precisa entender que Deus não faz nada com pressa. E não adianta você se desesperar, querendo que as coisas aconteçam na semana que vem, porque Deus tem o tempo dEle. E as coisas vão acontecer sempre no tempo de Deus. E a palavra do Senhor diz que tudo o que Deus faz é bom. E tudo o que Deus faz no tempo certo dEle é bom. Por mais que você não entenda, por mais que você esteja desesperado, querendo que as coisas aconteçam amanhã, elas talvez não irão acontecer. Mas saiba que mesmo que elas não aconteçam no seu tempo, elas acontecerão no tempo de Deus. E o tempo de Deus sempre será o melhor tempo. Não adianta você se desesperar, se pernear, gritar, zangar com Deus. Deus, por que não fez? Por que não aconteceu ainda? Gente, você quer resolver esse seu desespero? Descanse no Senhor. Utilize esse tempo, talvez, de demora para você aprender a se relacionar com o cuidado e a provisão de Deus. Descanse nele. Às vezes eu percebo que a gente é muito mimado, como se nós fôssemos seres mimados, que esperamos tudo de Deus e de que Deus vá fazer para a gente na hora que a gente quer. E se Deus não o fizer, é como se Deus estivesse devendo alguma coisa a gente. Como se a gente estivesse cobrando a Deus de fazer coisas por nós. Quando na verdade, queridos, o Senhor é soberano, Ele é autônomo, Ele faz o que Ele quer, da forma como Ele quer. E nós devemos apenas obedecer. Respeite o tempo. Respeite o agir de Deus. Respeite o trabalhar de Deus. Respeite a forma como Deus controla e conduz todas as coisas. Para que se desesperar? Porque você sabe que aquilo que Deus vai fazer na tua vida, no tempo dEle, sempre vai ser melhor do que o seu tempo. Não desanime porque as coisas não estão acontecendo ainda. Não desista porque as coisas ainda não parecem claras para você. Não. Apenas descanse no Senhor. E deixe que o tempo e a vida com Deus seja construída segundo aquilo que Ele espera e almeja para você. Acho que uma última lição que eu aprendo com o Abraão nesse momento é que Ele conseguiu romper a sua incredulidade. A palavra de Deus diz que quando aqueles anjos falam para Abraão, relatam para Abraão esse cumprir da promessa de Deus que ele teria um filho. O nome daquele filho seria Isaac. A sua esposa Sara estava dentro da tenda ouvindo, naturalmente, aquela conversa. E Sara então começa a rir. O que nos faz deixar de viver coisas grandes com Deus, o que nos faz deixar de conquistar coisas grandes em Deus, é a nossa incapacidade de crer, de acreditar que é possível. É possível. Eu não sei o que está diante de você agora, mas eu quero dizer para você que é possível. Eu não sei o que você tem enfrentado, todas as lutas e todas as dores, mas eu quero dizer para você que é possível, que em Deus todas as coisas são possíveis. O mundo pode estar gritando, as pessoas podem estar gritando assim, não vai acontecer, não vai dar certo, vai dar errado, mas você olha para o teu Deus e enxerga nele a capacidade de romper qualquer, sabe, qualquer absurdo da racionalidade humana. Deus está muito além do que a nossa compreensão pode nos permitir entender. Deus está muito além do que a nossa capacidade racional e intelectual pode conjecturar e formatar. Deus não se encaixa naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente entende por ser. Deus Ele é e Deus Ele está acima de todas as coisas. Ele faz conforme Ele entende que deve ser. Então pare de duvidar. Toda força que você coloca na sua dúvida agora, transfira e transforma essa força em fé, creia que o teu Deus vai transformar talvez todo esse cenário que você está enfrentando. O teu Deus vai fazer com que essa impossibilidade se torne algo extremamente simples e possível diante das mãos poderosas dEle sobre a sua vida. E Abraão recebeu Isaac e se tornou o pai de uma grande nação porque ele rompeu toda a sua incredulidade humana. faça isso e você vai ver como coisas grandiosas acontecerão na sua vida pelo poder de Deus. Não deixe de curtir esse vídeo, de nos seguir aqui, se inscrever no nosso canal e de por favor compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Esse vídeo é um grande instrumento de evangelização. Então você pode mandar agora no grupo da sua galera, dos seus amigos para que mais pessoas possam acreditar e crer no Deus dos impossíveis. Deus te abençoe. Um grande abraço de toda a galera da Primeiro Passo. Tchau, tchau.